Oba! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Aqui é o Esu, e eu estou de volta com The Legend of Zelda Oracle of Seedles, é meu camarada, 2024! Feliz ano novo para todos vocês! Eu sei que na última semana eu não postei vídeo nas últimas semanas, mas foi por alguns motivos de causa maior E a propósito, eu consegui um microfone novo, eu estava devendo, né? Pois é, eu precisava, eu fui lá, gastei do meu dinheiro para comprar um microfone novo para poder gravar aqui E possivelmente lá no meu canal também, futuramente, novamente Então é o seguinte, estamos aqui na loja de anéis, eu não sei porque eu parei por aqui Mas eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de fazer antes de finalizar o jogo A gente já está na reta final, né? Já pegamos as 8 essências Falta anel para eu pegar Eu não vou pegar todos os anéis Porque... Vai ser muito... Trabalhoso, eu vou ter que ir e voltar para o edge várias vezes Se serve de uma coisa... Eu desisto! Eu desisto! Por outro lado, tem alguns códigos que eu preciso levar para lá Alguns deles Então vão me dar anéis, então nem vale muito a pena Porque são anéis que eu vou ganhar somente no edge E eu não vou ganhar... Nada de volta para o... Para o Seasons Até porque... A gente traz os anéis de um jogo para o outro Através das cobrinhas, né? Na loja do... Do... Como é que é o nome dele? Vasu? É... Ele é meu parente Ele é o Vasu Eu sou o Esfor... Eu sou o Esfor... Enfim... Eu vim para cá, então Aqui eu tenho a Dungeon do Herói Eu fiz parte dessa Dungeon, né? Em vídeos anteriores Inclusive tem um teletransporte aqui Que vai me levar justamente para o local onde eu parei da última vez Aqui a gente vai continuar resolvendo os puzzles dessa Dungeon Que, aliás, os puzzles dessa Dungeon são muito sem sentido, na minha opinião Sei lá... Eles são um pouquinho complicados De se fazer Ok, eu vou empurrar esse cara para baixo aqui Eu já sei como é que se faz essa... Essa Dungeon aqui e tal Vamos ver... O esquema do meu controle está invertido É que eu estou usando o padrão Xbox ao invés do padrão Nintendo Hum... Vou deixar assim mesmo, vai Se não, eu vou ter que desconectar Conectar de novo Às vezes o emulador não reconhece E eu tenho que... Me virar nos 30 No meio da gravação não é legal Ok, olha só Ahn... Vou ter que empurrar esse cara para cá Por enquanto... Por enquanto... Deixa eu ver que é uma coisa Preciso passar para o outro lado Não consegui empurrar esse cara para baixo Oh... Mas eu consigo empurrar ele para cima Né? Aham... Agora eu tenho que dar a volta Empurrar aquele para a esquerda Empurrar aquele para a esquerda E esse para baixo Ok... Vamos usar o estilingue Para acender as tochas A pinha Ah... É assim... Ah... Ok... Ah... Ass omit... Ata aqui... Tá... Nessa sala Vai ser complicado eu acertar esses inimigos com a espada Porque eu não consigo usar a espada na água E o Boomerang não causa dano a ele, só paraliso Vou precisar então usar o Sling Não sei qual semente é a melhor pra ele Eu sei que os Horas morrem Com uma semente daquelas de fogo Eles queimam É estranho pensar que os Horas já foram inimigos em Zelda Desde o primeirão Aí no Ocarina do Tempo eles são amigáveis Aí meio que existem dois tipos de Horas Os Horas comuns, aqueles que a gente conhece do Nintendo 64 Que são aliados E esses de Rio, que nos atacam Caiu alguma coisa, caiu uma chave né Eu tenho que mergulhar e pegar aqui no meio Não, não caiu Hum, estranho Não caiu uma chave aqui Era pra ter caído Eu fiz algo de errado Ah, tem um Zora ali ainda Ah, eu não matei ele né Ok Aliás, deixa eu equipar o meu Anel de Coração Pra ir recuperando minha Life Aqui tem um estranho local Que eu posso usar bombas pra destruir ali pra esquerda Mas eu não preciso fazer isso Tudo que eu preciso fazer é isso daqui Assim a gente não gasta tantas bombas Apareceu um teletransporte ali Por início da Dungeon né Ok Tá, esse é o puzzle que eu acho muito estranho Pera aí Porque ele não se conecta bem na Lurão Magnética Pra eu passar de um bloco giratório pro outro É muito estranho Eu não consigo explicar É uma coisa que você sente Você tem que jogar pra perceber o erro Vou cair Olha lá Opa, pera aí Eu não sei se eu consigo fazer isso daqui Tipo, pular e usá-lo Eu consigo Nossa Que roubo Tá aí Esse é um jeito de passar Pra que eu ficar sofrendo, né? Aliás, eu vou preso na minha espada Aqui eu tenho que acertar então todos esses dispositivos aí E não é uma coisa fácil não Olha como eles se mexem Eles são muito rápidos Tem que deixar todos vermelhos É, o jeito é usar o Boomerang mesmo Ah, mas aí fica acertando os de cima Aí atrapalha o meu progresso Tá, agora Eu consigo jogar na diagonal Talvez se eu... Não, não tem como eu fazer isso Porque é um pouquinho irregular também Tá vendo? Tá vendo? Eles estão saindo de sincronia Ah Ah, me ajuda O time aqui também Vou até estar pra zero Olha só Esse negócio se balançando pra esquerda e pra direita Não é uma velocidade tão rápida Eu tô pensando em metróides Por algum motivo É, eles são verdinhos né Os metróides Nossa, isso aqui é muito chato Ah, novamente aquele terceiro ali Tá sendo meu algo Ah, só porque Que sacanagem Esse jogo fecha comigo aqui Não Tá, falta um ali Ah Tá atrapalhando demais Eu posso até utilizar o Echlinga Mas Gasta muita munição Acho que não importa a posição que eu esteja Esse aqui é É, esse aqui É muito ruim Eu falei que os puzzles daqui eram Tristes, pessoal Ah não Eu não disse a palavra triste Eu não lembro que eu disse Eu disse que eram macabros Sei lá É difícil É estranho Eu não gosto Ok, agora Beleza Foi ótimo Não foi ótimo não Mas Deu certo no final Ok Eu poderia ter empurrado Esse vaso ali pra cima Só que um baú Apareceria aqui E ia trancar o meu caminho E eu não conseguiria passar O jeito é a gente utilizar Esse daqui Tem uma Aham Aqui Luva magnética Essa bolinha de ferro aí A gente usa Pemente gata Sério Ok Ah, esse puzzle aqui é difícil Ele é pra você pensar Não é questão de habilidade ou sorte não Bom, deixa eu ver se eu me recordo Eu tenho que colocar 4 jarros Em cima desses botões Mas algum desses jarros eu não consigo mexer Porque eles estão em posições que eu não consigo empurrar eles Tipo esse daqui, né Esse aqui não tem jeito mesmo Então eu vou quebrar ele O outro que eu vou quebrar é esse daqui Agora é o seguinte Eu vou passar pra cá Eu vou colocar esse carinha aqui, ó Bem no meio aqui Desse 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 boló Porque eles podem ser empurrados pra baixo Então eu vou fazer isso Tá vendo? Agora eu dou a volta Começo a empurrar esse cara aqui Peraí Deixa eu Passar esse cara pra cá aqui Só pra Vou conseguir encaixar esse daqui, beleza? É Tá, eu passo esse pra cá então Agora o outro Eu vou ter que destruir esse de cima Eu me livre desses blocos assim Ok Agora tá Agora sim Tá, aqui tem uns botões Eu tenho que pisar neles Vai aparecer um grupo de inimigos E eu vou ter que matar todos eles Pra eu poder Pisar no próximo botão O que acontece é que É Eu sou obrigado a matar todos pra avançar Tá, usa a flota do Muchi Muchi É, Muchi Eles não gostam Esses sons As velhas Talfos Puro combate Ah, não importa a ordem Pra ser piso dos botões Você vai ter que Pisar em todos De qualquer forma Então Ah, pisem Qual Qualquer um aí Procebe Yeah Tá, luvas magnéticas Pra esses caras aqui Cadê? Ah E esses caras? Volta aqui É, o macete é pra não cair eles Do cantinho Uma chavinha A solução desse puzzle Ela é muito estranha Ela é engraçada É, eu vou pegar o Boomerang E a semente pegas Tá vendo essa marca no chão? Eu vou jogar esse Boomerang Mais ou menos pra cima E eu vou usar A semente pegas Eu equipei a semente errada Pra correr aqui pro canto Por quê? Porque quando o Boomerang Ele volta Quando ele vai É uma coisa Quando ele volta Ele Ele atravessa o objeto Tá vendo? E eu quero que ele Vá atravessando Esses blocos de marrons Aí ele vai acertar Aquele bloco azul lá Bloco não Aquele botão azul Aquela orb lá Só que esses morceguinhos Estão atrapalhando, né? Ok Morreu todo Vamos lá Jogou pra cima? Corre pra cá Aí, ó Deu certo E esse pozo aqui É muito louco Vamos lá Você fez bem A gente chegar Assim tão longe Mas existe Uma última Último teste Para o herói Custa 60 roupas Vai tentar? Vou Abra os baús Na ordem correta As suas localizações Oferecem uma pista Olhe atentamente Rapaz Isso aqui é difícil Eu não sei Quem descobriu isso Mas Quem descobriu isso aqui É um gênio É o seguinte Se você abrir Por exemplo É porque não dá pra abrir Um mapa mundial Mas se você pegar A posição De todas as 8 dungeons Que a gente fez No mapa mundial Vai dar aqui A posição dos baús Que eu preciso abrir A ordem É Na ordem das dungeons Felizmente eu já tenho Ela anotada aqui Porque Isso é um absurdo Então Vamos abrir aqui Aqui E se você errar Você vai ter que pagar 60 rookies de novo Pra tentar Ok E cá estou eu Com O presente O item Dessa dungeon É um anel Olha só Ganhei aí Um presente Maple? Olha Eu já consegui O coração dela Poção Tudo que ela pode derrubar Pra mim São anéis Tá Vamos ver Eu não quero nada De interessante É Ok Fica faltando Então Eu passar os códigos Para eles Eu meio que Não quero fazer isso Mas vamos ver A propósito Como é que estão as árvores Que eu plantei Eu plantei algumas árvores Agora eu não lembro onde foi Enfim Deixa eu pegar aqui Alguém Fazer a análise Desse anel Aqui Power ring Level 3 Aumenta o dano em 3 Mas o dano Que você recebe Também Aumenta em 3 Caraca Para pra pensar Existe um anel Que você consegue Nesse jogo Ao destruir Tem plaquinhas Que engraçado Que engraçado Deixa eu vir aqui Ver quais são os códigos Que tem aqui Farol Farol Sim Eu já tenho todos os códigos Eu teria que anotar Esses códigos Passar eles Aqui Para um papel Aqui Um bloco de notas Ou dar uma print Aqui Como eu costumo fazer E jogar isso aqui Lá para o ex Eu devia ter feito Isso aqui Deixa eu ver Eu não tenho anotado Esse algum lugar Não Então vou fazer Isso aqui Eu vou pegar O anel O anel O segredo Da Liberty Acho que é Troy Não O que que estava faltando Era Liberty Cara Eu não lembro Quais segredos Estavam faltando Para eu levar para lá Mamamoo Plain Tokai E Liberty Era do Fantasma Frantasma Isso Parabéns Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Anotar isso aqui Eu não gosto muito de fazer isso Mas eu vou ter que fazer isso ao vivo Vou anotar os códigos Vou passar lá para o ex E eu também Eu também vou Ah, antes de fazer isso Eu também tenho que pegar Eu vou pegar o código dos anéis Vou passar para lá E vice-versa Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Vamos fazer esse experimento Aqui agora Vamos A gente se vê já já Opa Olha só Olha onde eu vim parar No oráculo Finge Se quiser Não pescar De Cliques Ok galera Então Aqui estamos Para poder passar os códigos Os restantes Os últimos quatro códigos Para cá Lembrando que Aqui no Aes Eu não consegui O coração da Maple E o leão da árvore É uma coisa que eu vou Ficar devendo mesmo E vamos ver o que a gente Pode estar fazendo Primeiro de tudo Deixa eu ver Opa Vamos fazer um Appraise Desse anãozinho Que eu tenho aqui Porque eu esqueci dele Toss Ring Eu já tenho ele Então ele vai comprar Ok Eu vou trazer então Os anéis Que eu tenho De lá Para cá E de cá Para lá É Existem alguns códigos Já prontos Na internet Você já pode Pegar todos os anéis De uma vez só Eu Eu não vou fazer isso Porque Não fui eu que peguei eles Eu estou com preguiça De pegar tudo Mas eu vou Passar para cá Alguns anéis Sim Vamos ver Depois eu dou Um Save State Alguma coisa assim N Em maiúsculo Cadê? Cima esquerda Ok Agora todos os anéis De lá Veio para cá De lá Veio para cá É complicado Do Seasons Veio para o Ages E depois eu vou Passar os dicas Para lá De novo Porque eu vou Ganhar mais É Bom Os códigos Né Tem o código Do Plane Prefeito Plane Esse cara aqui O código dele Que eu anotei Então É um código Eu vou curtir Meus pontos Baixo H H H H H Maiuco Ok Ok Ele me deu um anel Ok Como é anel Eu não levo o código De anel De volta Para o Seasons Eu Passo Passar eles Através Do código Das cobrinhas Beleza Segredo da Mamamoo Biblioteca Que era Mamamoo mesmo Não lembro Mamamoo Ah Eu acho que eu já sei Onde fica É essa pessoa aqui Vamos ver Quero o código Aham Deixa eu ver Aham O que mais S maiúsculo Hashtag aqui Jogo da velha Se lá Cifrão Cifrão H maiúsculo Minha mãe está em Alodron Tal Ah ela quer Ah eu tenho que encontrar O cachorrinho dela Eu esqueci Dessa Dessa missão Eu vou ter que pegar Equipar o bracelete Né Aqui no caso É as luvas do poder E tal E ele é estranho Porque ele corre Esse cachorro Tem que agarrar ele Chegar perto dele E levantar ele E levantar ele com a bracelete Eu lembro de encontrar ele aqui Até Peguei Você pegou o cachorro Beleza Se ele fugir Você tem que procurar ele Em outro lugar E pode ser aleatório A localização dele Meu cachorrinho precioso Onde você esteve Obrigado por trazer ele Pra casa Em segurança Parece que ele Duma máscara O cachorro Né Fiz dessa recompensa Mas não Ok Eu vou analisar Esses anéis depois Ok Agora falta Tokai E Libre O segredo do Tokai Eu não lembro Baixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver Pô Esqueci de um De um código Ah galera Esqueci de um código Agora o que eu tô vendo aqui É o segredo de simetria Eu tenho ele anotado Anotado lá no ages No seasons Desculpa Mas Esqueci de trazer De anotar ele aqui Eram cinco códigos Não quatro Deixa eu ver Tô procurando aqui Wild token Museu Ilha Crescente Ok E tem E tem mais dois Né Ok Vamos pra Ilha Crescente Então Vou pegar aqui O anel Anel A bolsinha tá na minha mão Eu tô procurando Vai fi Reselecto Não Ok Vai Isso Aqui o esquema dos controles Ele tá invertido Aí eu acabo me atrapalhando Ele lembra Oh Depois eu vou dar uma olhada ali Aqui pra esse carinha aqui Esse é o museu Museu dos Tocais selvagens Musei Tá Vamos lá Vamos Passar pra ele Um outro código 9L Ajudar ele? Claro É Eu vou ter que fazer O minigame de novo Quem não lembra Tá aí Eu tenho que jogar as carninhas pra ele Oh Neil Passou muito rápido Vamos tentar de novo Vai, vai, vai Oh Eu errei a primeira Vocês viram que eu errei Ah não Caramba Que falta de De habilidade E não do sorte Deixa eu me concentrar Ah Passou Como ele não pegou Que posição engraçada Como ele não pegou Mãos de manteiga Aí foi Perfeito Tem umas bombas Ah, um segredo pra carregar mais bombas em Holodrome Ok Deixa eu anotar Beleza Tá mais ou menos anotado Tá biblioteca A gente já sabe Onde fica essa biblioteca, né Ele fica aqui no Marvisórios E aí E aí E aí Para cá E aí Era por aqui em algum lugar Um pouco mais para o norte Talvez Agora eu acho que era no passado Foi um fantasminha que me deu esse código Ele falou que Se perdeu há muito tempo A gente volta aqui pro passado Usa a harpa das eras Ah, e eu vou ter que fazer aquele puzzle E esse daqui? Oh, não E agora? E agora que Eu posso usar isso aqui pra me ajudar Vamos lá 4, 2, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 3, 4, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1 Até parece que eu dei por isso Ok, deu certo Ok, 2 pra esquerda Pra cima 3 pra esquerda 1, 2, 1 Ok Baixo, esquerda, esquerda, esquerda Semi-esquerda, esquerda, esquerda Baixo, esquerda, esquerda, esquerda Baixo, direita, baixo, baixo Esquerda, esquerda, baixo, baixo Baixo, direita Baixo, baixo Eu posso usar isso aqui Se eu tiver com dúvida Ah, esqueci Normal Uso isso aqui pra poder ajudar Direita, abaixo, direita Cima, direita, cima, direita Já nem decorei Vou fazer isso aqui Bem mais fácil, né? Ok Tá, código Hashtag Hmm Ibi Maiçu, cadê ele? Por que você sabe esse segredo? O segredo é só parar essa biblioteca Não fale pra ninguém Eu ofereço isso pelo seu silêncio Melashield Oh yeah Tá Ele fala Não conte pra ninguém Alço Aqui tá o segredo pra você levar pra Holodron GG Tá, vou anotar esse carinha aqui também Tem uns anéiszinhos pra eu levar de volta Tá faltando um? É o da simetria, né? Que eu esqueci de anotar Oh não Eu não precisei até lá, né? Basta que eu Faça uma pausa aqui Vocês nem precisam ver Então é o que eu vou fazer aqui Vamos lá Vou me adiantar aqui pra vocês não perderem tempo Ok, então Voltei aqui Trouxe os códigos faltantes Eu acho que tem mais um código Que eu ainda não passei É, pra vocês verem O que eu vou fazer? Eu vou Ir atrás deles Mas antes Vamos pra cidade de simetria Agora eu não sei se é no passado Ou se é no presente Ah, re-select Pera, eu não tenho teletransporte pra cidade de simetria? Estranho Juro, é no presente que eu tenho Ok Calma aí Deixa eu recuperar um pouco de semente Vou tocar aqui a música das eras A arca das eras Ok, agora eu posso ir Pra cidade de simetria Ok Agora eu não sei qual é um NPC em questão Vamos ver se é isso aqui Não É alguém nessa cidade Também não Aqui é a danja Uma das danjas que a gente fez É você Não Também não? Ué, deve ser no passado então Ok, deixa eu pegar a harpa É, tinha uma casinha aqui, né No passado Deve ser lá mesmo Aqui é É, ela mesmo Vamos lá Vamos passar então Círculo D maiúsculo Dois pontos Oito M M maiúsculo Incrível, não sabia que os outros conheciam as forças da simetria Obrigado por me dizer Em agradecimento eu vou aumentar o número de anéis que você pode carregar Deixa eu ver se é uma caixinha de anéis por um segundo Agora eu posso carregar 5 anéis de uma vez E ela vai me ensinar o segredo do... Oh, pra eu colocar em holodron também É, isso aqui é ótimo Nossa Deixa eu só anotar aqui Oh, oh, eu não tenho mais espaço pra anotar Pera aí, deixa eu aumentar aqui o meu... Isso Eu faço as minhas maracupeias aqui Ok, deu certo Agora eu fiquei encabulado com uma coisa Pera aí, vamos usar aqui o... Isso aqui vim Vamos voar, vamos voar Pera aí, deixa eu acelerar esse processo É tudo muito lento Ok, estamos em simetria... Em simetria Na cidade de Lina Vou ter que encontrar um mergulhador Ele tá por aí em algum lugar Agora eu não lembro onde Eu não sei se ele tá no presente Ou se ele tá no passado Eu acho que ele tá... Epa Pera aí, o que aconteceu? Eu acelerei rápido demais Ah, voltou ali, ó Ali é a casa do Tingle Não tem o que fazer ali Aqui é a casa do cara que faz cordas, né? Não, não, não Não é aqui que eu tenho que fazer isso Não tem local pra eu ir Os redemões... Opa Eu já passei por aqui, ó Por essa ilha doida aqui Não, não, não Tô indo tudo errado aqui Tá tudo errado Ahn... Ahn... O cara da jangada fica por aqui, né? Pra aqui em algum lugar Mas não é aqui Onde ficava o mergulhador? Eu não lembro Me deu um... Um branco aqui Agora? Caramba Deixa eu acelerar isso aqui Vamos pro... Vamos pro presente Vamos pro presente Não, não, não Não, não, não Ainda fica o Tingle, né? Eu já peguei o segredo do Tingle Aliás, eu tô com o escudo e espelho, né? O Mirror Shadow Ele consegue... Ahn... Não acredito que eu fiz isso Eu toquei a arca Ele reflete um raio de luz De volta na... Nos inimigos Quando eles me atacam Com alguma coisa Ah, cara Eu detesto esse controle de Xbox Esse esquema B e A Atroplados Oh Que sofrimento Cara, onde era esse... Esse... Esse cara Oi Não lembro Que coisa, não? E aí Eu não vou fazer ideia De onde eu consegui A... O negócio de mergulhar Eu não lembro E certamente Não é esse camarada aqui Ah, era no cemitério Não era? Peraí Deixa eu ver aqui na internet Eu já vou ficar perdendo tempo Ah, ele tá na Vila Zora Nossa Nem lembrava Mas no passado ou no presente? Eis a questão Mas eu não encontrei ele lá, sabe? Ele apareceu aqui agora Vamos procurar ele Ele tá por aí Em algum lugar Agora a Vila Deixa eu ver Ele tá numa parada em cima Aqui não fala que se é passado ou presente Eu tive que olhar na internet Porque senão Vai ficar a vida toda Ele devia estar por aqui Ele devia estar por aqui Eu tô cansado Eu tô cansado Desse esquema de controle De Xbox Como eu detesto isso, cara Por quê? Por quê não deixou do jeito Que era? Era tão bom A, B Da Nintendo Onde tá achando ele? Ué Onde tá esse camarada? Eu já procurei tudo que é canto aqui Eu não encontro ele Será que ele tá na... Não tem caverna ali Não, ele não tá aqui Será que ele tá na caverna? Não, ele não está Ué, onde ele tá esse cara? Pera aí Ok, pessoal Parece que eu fui trollado Porque não é na Vila Zora É em Suquen City Sei lá, alguma coisa assim Eu não tô encontrando esse cara Eu não tô encontrando É que não pode ser possível Não é em Suquen City É no Wages Não, é no Seasons Olha, eu tô até confundindo Eu tô tão perdido Eu não consigo mais raciocinar Sabe? Parece que eu entrei num limbo aqui Sem volta Eu acho que ele não aparece Nessa... Nessa instância Então Porque eu comecei jogando o Wages primeiro Ao invés do Seasons Eu teria que jogar o Seasons Pra depois o Wages Pra ele aparecer aqui É, eu teria que ir e voltar Eu não tô afim não, hein, galera Não tô afim Sinceramente Então Todos os códigos do Seasons Foram colocados no Wages Vamos fazer aqui a... Os cálculos finais, então Cadê? Vamos voltar pra cidade de Linn Ah, meu Deus Ah, eu não aguento mais Esse controle Esse esquema de controle O controle é bom, é que eu não... Eu tô até invertido aqui, ah Alguém me socorre Tô tendo um troço aqui Eu aguento isso Não, primeiro Vou fazer a Preds de todos os anéis Só dois? Spin Ring Ok Snowshoe Ring No Sliding Nada de escorregar no gelo Ok, valeu Visto Vários anéis Vários anéis agora, hein E esses outros Eu vou ter que fazer o Wages E o Seasons Depois o Wages Pra passar eles pra cá Eu não vou fazer isso Eu já... Eu desisto Eu fiz tudo que eu podia fazer Então... Tá, o que que eu vou equipar aqui? Eu não vou equipar nada não Eu vou deixar assim... Eu vou passar esses anéis pro... Pro outro jogo mesmo, né? É isso aí É isso aí Vamo lá Eu vou... Ask... Ask Secrets Vou passar esse... Esse código aqui Esses anéis todos Lá pro Wages E aí Pro Seasons Vai passar pro Seasons Não pro Wages A gente tá no Wages Tá, que confusão Hoje não Hoje não tá funcionando direito A minha cachola Escutar de novo não Eu vou dar um save state E a gente se volta A gente volta ali no Seasons Rapidamente Pra gente finalizar esses segredos Logo de uma vez Ok, então Voltamos para... O... Buraculous Seasons Deixa eu passar os anéis Que eu peguei no... Todo completo No Age pra cá Eu não vou pegar tudo mesmo Sem Secrets Se a Nintendo for fazer um remake Por favor Simplifica isso aqui Porque é muito confuso Ok, é fim Ok, agora eu vou passar os outros códigos pra Farore E aí a gente completa todos os códigos Pelo menos do Seasons Não Vamos lá Vamos trazer aqui as bombas O aumento de bombas Assim Ah, o anel Na caixinha de anéis O escudo Agora eu preciso carregar mais bombas Beleza Vamos para o outro E aqui o Busco do Espelho E o último E maiúsculo WS Ok Ok E se a gente olhar aqui Tudo completo É esse daí Bom e agora Agora eu posso equipar meus anéis E enfrentar o último chefe Já não há mais nada que a gente possa fazer no Season Talvez tenha esses NPCs perdidos no Age Mas eles não estão aparecendo Deve ser porque eu tenho que zerar o Ages primeiro E depois o Season primeiro E depois passar o código Desse save aqui Lá para o Ages para eles aparecerem lá Assim eu posso completar tudo Eu não sei se eu vou fazer esse pós-game Até porque eu já vou ter zerado mesmo Né Angelista Agora sim Eu posso carregar três anéis aqui Vou colocar o anel da força Né Mais o que Eu não sei o que eu posso estar levando aqui Pode ser E aí pessoal Eu vou ficando por aqui Desculpa toda essa Demora e tal Foi muito complexo Mas eu fiz pelo menos tudo Que eu queria no Season É É Eu queria pegar o coração Mas eu tenho que conseguir Dar sorte na árvore de gata Quem sabe No próximo episódio eu não pego Aí a gente pode finalizar Esse jogo né Esse jogo na próxima série É isso aí Espero que vocês tenham gostado Galera A partir de segunda-feira Estou de volta lá no meu canal Vou estar postando de volta Se tudo der certo né Porque Chega um microfone novo né E eu vou fazer a minha Mudança né Porque eu vou voltar lá Pro meu quarto lá na Lá na outra casa Certo E lá eu tenho Eu tenho Melhor espaço pra gravar Melhor conformidade do que aqui Aqui eu não posso fazer muito Beleza então pessoal Então É isso aí Um grande abraço pra todos vocês Eu vou ficando por aqui E até mais Tchau tchau